Olá canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre otite em gatos. Como saber se o seu gato está com otite? A otite é uma inflamação que cobre as paredes do conduto auditivo do gato e pode ser provocada por diversos fatores, como bactérias, ácaros ou corpos estranhos. E quais são as causas deste problema de ouvido e sintomas que provocam para ajudá-lo? Os ácaros. Os ácaros são parasitas microscópicos e responsáveis por um grande número de casos de otites em gatos. Existem produtos capazes de acabar com este problema, disponíveis em formas de pipetas e também como gotas que são administradas diretamente no ouvido do gato. Nos casos mais graves, convém combinar ambos os produtos e o seu veterinário vai informá-los sobre este tema. Corpos estranhos. Alguns corpos estranhos, como as espinhas e outros objetos capazes de serem introduzidos acidentalmente no ouvido do seu gatinho, podem provocar uma otite, que não será curada até que o objeto seja extraído por um veterinário. De qualquer forma, este caso é muito menos frequente do que nos cachorros. O excesso de umidade, as alergias ou as irritações produzidas por limpadores ópticos não adequados podem alterar o epitélio do conduto auditivo, diminuindo sua função como barreira protetora. Muitos micro-organismos, como certas bactérias, são capazes de provocar esta situação provocando a otite. Quais são os sintomas da otite nos gatos? Independentemente da causa que provoca a otite, os sintomas costumam ser similares e incluem coceira nas orelhas, sacudidas de cabeça e presença abundante de cera no ouvido, mais ou menos fedorentos, segundo o agente aplicado. Se estes sintomas estiverem presentes sozinhos em um ouvido, é provável que o responsável pelo processo seja um corpo estranho. Recomendamos que leve seu gatinho ao veterinário pelo menos duas vezes ao ano, para uma revisão, e sempre que detectar alguns dos sintomas descritos anteriormente. Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero ter ajudado, e espero que vocês tenham gostado deste vídeo informativo. Se você gostou, deixe um joinha aqui no canal para a gente, curta e compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, levando esta informação para outros tutores. E não se esqueça de fazer a inscrição do nosso canal, ok? Bom pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo! Música Música Tchau, tchau.